O emissor de partículas Superspray é semelhante ao Spray. Ele se encontra em Geometry, Particle Systems, Superspray. Na visão top, cria-se o Superspray. Em Perspective, abaixe-o para notar as suas partículas sendo lançadas a 90 graus. Os parâmetros de Superspray são semelhantes ao Spray. Podemos alterar o seu eixo de lançamento, o seu Spray, o seu Off-Plane, novamente o seu Spray relacionado ao Off-Plane. O ícone de seu Superspray, esconder o seu emissor de partículas. A variedade com que você irá perceber em sua Viewport, se será em Dots, em Mesh ou em Chicks. Em Use Rate, você colocará quanto de partículas você visualizará, qual quantidade sairá do seu emissor. Ou Marque Use Total, para você ter as 100 partículas saindo do seu emissor de partículas. Você também tem novamente o Spray, a variação com que elas são emitidas. Quando que ela começa, se ela começará no quadro 20 e também poderá terminar no quadro 50. A sua vida, até qual quadro as partículas terão vida? Qual o tempo de duração de suas partículas? Como ela começa no quadro 20, colocaremos que a sua vida é até o quadro 40. 20 quadros depois, ela não existirá mais. Mas está vinculada ao Emit Stop, que somente parará no quadro 50. Mas se colocarmos 40, nem novas partículas serão rejetadas do emissor de partículas. Temos a sua variação, o tamanho e ainda, Marque Instância de Geometria. Clique em Pick Object e selecione o Shark. Vá para a Timeline e perceba que agora o emissor de partículas estará emitindo Sharks. Vamos em Rotation e Collision. Rotation e Collision. Vamos em Rotation e Collision. Spin Time. Temos a sua variação. Temos a sua face. Perceba que são inúmeros parâmetros para você fazer o emissor de partículas trabalhar à sua maneira. Fora a Timeline e Collision. Música